E agora temos aqui no estúdio da TVCI o quadro de entrevistas. Nessa sexta eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, dentro do Voz do Litoral, o deputado estadual Deninha Couto. Deputado, muito obrigado por comparecer aqui no estúdio da TVCI, o estúdio provisório da TVCI. E a nossa conversa, claro, pautada em cima da política e também de uma prestação de contas do deputado estadual muito presente aqui no litoral do Estado. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo, então, falando sobre esses recursos que recentemente foram repassados nas escolas da rede estadual de ensino aqui do litoral do Estado, várias cidades contempladas, e como está, então, esse processo de aplicação dessa verba pública aqui no litoral do Estado. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pierre. E para mim é um privilégio sempre vir aqui à TVCI, prestar contas, falar com a população do litoral. Eu tenho, eu costumo dizer sempre assim que para mim é um privilégio poder representar o litoral do Paraná lá na Assembleia Legislativa. Nós encaminhamos para cá algo perto de um milhão de reais para obras nas escolas estaduais. São quatro colégios aqui de Paranaguá, dois colégios em Matinhos e duas escolas em Guaratuba. Esse recurso já caiu na conta dos colégios. Para cada colégio, a obra foi realizada a fim de atender aquilo que era urgente em cada unidade escolar. Alguns colégios investiram em quadras de esportes, outros trocaram a questão da fiação elétrica, outros investiram em obras mesmo de infraestrutura. E eu gosto sempre de estar perto disso, de mandar o recurso público, mas não só encaminhar o recurso e virar as costas, mas de ver a efetividade da obra acontecer. Então, a parte da fiscalização, por parte do deputado, é muito importante. Então, eu venho sistematicamente ao litoral também por isso. Deputado, esse tipo de recurso é muito importante porque, em alguns casos, a aplicação dessa verba pública, ela não é vista pela comunidade escolar, mas é de extrema importância. O senhor acabou de falar aí, fiação elétrica. Então, muitas vezes, a comunidade escolar diretamente não enxerga aquele investimento. Mas, se tem um problema, pode causar suspensão de aulas, pode causar até um acidente grave envolvendo jovens. Então, também tem a importância dessas verbas que são verbas que chegam rápido às contas dessas instituições de ensino e podem ser utilizadas, então, para melhorar a qualidade de ensino, né? E eu acho, de verdade, Pierre, assim, tem muitos políticos, eles estão preocupados em que o recurso dê voto, né? Então, prefere mandar um asfalto, prefere fazer algo que todo mundo enxergue e depois o deputado ou o vereador possa aparecer lá e tira foto e mostra. Não é o tipo de política que eu faço. Eu quero que a vida das pessoas tenha um avanço, que a vida das pessoas melhore. Então, se a gente pode elevar um recurso que troque uma fiação elétrica, isso não vai aparecer porque o fio está escondido. Mas eu posso dormir tranquilo que eu sei que aquelas crianças daquele colégio, os adolescentes, ninguém vai correr o risco de estar num colégio que dê um curto-circuito, por exemplo. Então, é o trabalho da gente. Tem muita gente preocupada em visibilidade o tempo inteiro. Eu estou preocupado em fazer o meu trabalho. Então, para que isso funcione, efetivamente, a gente tem que andar para onde o recurso foi destinado. Então, e aqui em Paranaguá, eu preciso elogiar os diretores. Todos os diretores extremamente responsáveis com a aplicação do recurso. É bom trabalhar assim. Agora, deputado, falando sobre a sua legislatura, você tem essa característica principal como preocupação com a educação. A população do litoral do Estado, a comunidade escolar, pode continuar, então, acreditando que nos próximos anos, você como representante do povo na Assembleia Legislativa do Paraná, vai continuar destinando recursos para melhorar a educação? Isso é compromisso de vida. Eu sou filho de colégio estadual. Eu a vida inteira estudei em colégio público. Eu nunca frequentei uma escola particular. Então, eu conheço e sou filho de professora. Então, se tem algo que eu conheço, é a realidade da educação. Então, é a minha bandeira, é a bandeira da minha vida. Então, o litoral do Paraná tem em mim, e falo isso modestamente, tem em mim um parceiro. Quero ser parceiro daqueles que tocam também a política local, parceria com os vereadores aqui dos sete municípios do litoral, parceria com prefeituras, de modo que, se a gente trabalhar junto, o resultado funciona de uma maneira melhor. Se cada um resolver que vai puxar a corda para o lado, daí a gente vai novamente repetir o mesmo problema de sempre. E eu sou muito grato à TVCI pela oportunidade de me deixar mostrar isso. Isso, para mim, é fundamental. Agora, deputado, falar um pouco sobre eleições. Nesse ano, 2024, temos representantes no Legislativo e também no Executivo de todas as cidades do país sendo escolhidos, então. Aqui no litoral, óbvio, não é diferente. Essa visita hoje ao litoral do Estado também loga uma agenda política aqui nessa região. Qual agenda é essa? Eu, hoje de manhã, participei aqui em Paranaguá da filiação de diversas lideranças ao Podemos, que é o meu partido. Dentre eles, o vereador Tiago, vereador Tiago, que é um vereador que estava no Partido Progressistas, ele vem ao Podemos para disputar a reeleição pelo nosso partido. Eu tive uma conversa mais cedo também com o pré-candidato à Prefeitura, o Adriano Ramos. O meu partido, o Podemos, está com o Adriano na eleição, então nós tivemos uma conversa de futuro. O Podemos não vai apenas ser um participante, ele é protagonista. Nós queremos discutir plano de governo, eu quero discutir educação, por exemplo, na educação para a Prefeitura, para o projeto da Prefeitura aqui de Paranaguá. E, além de Paranaguá, eu hoje cumpro a agenda em Matinhos e em Pontal do Paraná. Sempre nesse sentido, de tentar juntar as pessoas que são mais parecidas com o que o Podemos é, que é um partido novo, um partido calcado em princípios de honestidade, de combate à corrupção, de que nós tenhamos, nos quadros do Podemos, pessoas que possam representar o eleitor da melhor maneira possível. Eu sempre acho que o eleitor é sábio, ele sabe em quem votar. Tem político que diga assim, ah, que vergonha, o eleitor votou nesse, votou naquele. Eu não acho que seja vergonha. O eleitor é dono da escolha, ele é que sabe. E o nosso papel é apresentar a lista dos nomes e oferecer o eleitor. Mas o eleitor escolhe se vota ou não. O meu papel é tentar trazer para a lista do Podemos os nomes que eu considero mais qualificados. Mas a escolha é do eleitor. Só para a gente finalizar, então, Podemos participando de formativa nas eleições municipais, não só da cidade de Paranaguá, mas em todas as cidades aqui do litoral. E eu gostaria, Pia, de falar particularmente sobre Guaratuba, falar com a população de Guaratuba. O Podemos terá candidato a prefeito de Guaratuba, que é o empresário Maurício Lence. E está se formando uma grande união da oposição em Guaratuba e todos os grupos de oposição estão irmanados. E pela primeira vez se vê a oposição unida lá em Guaratuba, né? E o Podemos lidera esse processo. Então, eu estou também muito atento à questão da eleição de Guaratuba, de Matinhos, com o vereador Rodrigo Gregório, também nosso candidato pelo Podemos. Enfim, eu estou atento e com os olhos abertos para a eleição desse ano aqui no litoral. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação no Voz do Litoral de hoje. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Pierre. Um abraço. Um abraço.